Santa Cruz e Porto no estádio do Arruda. Comecinho do jogo, cruzamento de Elves. A bola quase entrou. Joelson foi passando por todo mundo e tocou para o zagueiro Alisson, que mandou pra fora. É, mas quem abriu o placar foi mesmo o Porto. O grandalhão Quiros recebeu e mandou 100 chances pro goleiro Tute. Porto 1x0 em cima do Santa no Arruda. Alisson quase empatou nessa cobrança de falta. Romero salvou. Léo também tentou. Romero pegou mais uma. A situação do Santa Cruz começou a se complicar quando o árbitro Antônio era filho. Marcou pênalti do Goiano em cima de Quiros. Fabián foi para a cobrança e fez Porto 2x0. Santa Cruz 0x0. Pode acreditar. O Santa tentou diminuir. Léo chutou e Elves não conseguiu aproveitar o rebote. Quem quase aumentou foi o Gavião. Arlindo tentou encobrir Tute. E quase conseguiu. Aí o atacante Joelson voltou a marcar. Jefferson lançou na medida pro artilheiro. E cabeceou bem, diminuindo. Porto 2x0 em Santa 1. Na sequência o juizão viu uma agressão dentro da área de João Carlos em Jefferson. Aí não teve dúvidas. Pênalti e expulsão do jogador do Porto. Elves foi para a cobrança e com muita tranquilidade deixou tudo igual. Santa 2x0. Porto também 2x0. No comecinho do segundo tempo, Marcelinho quase conseguiu a virada. Goiano mandou de longe. Romero outra vez apareceu bem. Agora Arlindo deixou o Rogério pronto para fazer o gol. Tute tirou com o pé salvando o Santa. Mas quem estava na noite inspirada era o goleiro Romero, que realizou grandes defesas. É, mas não teve jeito. No finalzinho mais um pênalti. O árbitro Antônio, olha filho, viu Romero Caduaru puxando o Gaúcho. Inconformado com a marcação, Romero reclamou e foi expulso. Aí a confusão foi grande em campo. Quando tudo se resolveu, Elves foi para a cobrança. E adivinha? Santa 3x2 de virada. Final de jogo. Santa 3x2.